Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre música, para isso a gente recebe o músico, guitarrista e professor Armando Leite, em um minutinho no Ponto de Vista Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você então já sabe, depois do Jornal da Câmara o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes a nossa cidade, então não perca está aqui o nosso convite, Câmara em Pauta sexta-feira na TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania Olá, Ponto de Vista no ar, no programa de hoje a gente recebe o músico, guitarrista, professor, compositor, palestrante, arranjador Armando Leite. Armando, obrigada pela sua presença Sou a quem agradeço, é um prazer enorme estar aqui, Renata Bom, tudo isso que eu disse e o que mais a gente descobriu aqui pelo jeito porque tem bastante coisa para contar Certamente Você, se tivesse que se definir Armando, de tudo isso que eu falei aqui e o que mais a gente vai descobrir como é que você se define? Como músico, guitarrista, muito feliz com o trabalho que eu desenvolvo eu acho que eu tenho toda essa gama de coisas aí que eu faço mas todas elas vêm inicialmente da vontade, do desejo que eu sempre tive de tocar então vem tudo dessa cara de músico, o restante é decorrência É, sempre, você disse pra mim assim, eu sempre tive, né? Sempre e desde quando, Armando? Então, esse sempre não é tão sempre assim eu acho que eu comecei a tocar quando eu tinha 16 para 17 anos nem foi tão cedo assim, foi até um pouquinho mais tarde Essa história é até engraçada, dá pra contar? Claro, por favor Meu pai faleceu, ficou o carro pra família e a minha irmã que fazia aula de violão e ela não dirigia, não gostava de dirigir então eu a levava até o professor pra fazer aula e o cara sempre me convidava e falava entra aí e tal, não quer fazer aula eu ficava no carro porque eu não gostava nem de violão, nem de... A sua irmã fazia aula de... Fazia aula de violão De violão Com esse cara, né? E aí, o João Nelson, eu estudei com ele 4 anos e meio o nome desse professor Ele sempre muito educado, cordial, eu falava assim entra aí, vai ficar no carro e tal, não sei o que Eu sei que uma vez eu aceitei e falava vou ficar na sala, né? Que eles faziam aula numa sala lá Eu ficava na sala de estar vendo televisão e não queria ficar junto de forma alguma E ele sempre convidando, convidando Na primeira vez que eu aceitei, porque ele era sempre muito educado e tal Você foi ficando constrangido de recusar É, de recusar Na primeira vez que eu aceitei, eu vi ele tocando e eu falei Nossa, isso aí é legal Só que eu tava com 16 pra 17 anos e nem tava trabalhando E entrar numa idade em que, por causa do alistamento militar, ninguém pega pra trabalhar, né? O que aconteceu? A minha irmã, acho que tava estudando uns 4, 5 meses Ela pegou e ofereceu, ó, começa a estudar e tal Eu pago o curso pra você, né? Aí eu falei, putz, esse negócio... Tá bom, você paga, ela falou, pago Aí eu falei, aceitei Foi meteórico a coisa, assim Ela devia estar, acho que uns 5, 6 meses Eu, assim, 2 meses, eu já tava no mesmo nível que ela Acho que ela estudou mais uns 2 meses e parou E isso daí foi em 83, eu tô até hoje Ela parou, desistiu Nunca tocou direito, tadinha Ela tem a importância de ter me ajudado no início E o violão que ela ganhou dos meus pais É o que eu uso hoje pra gravar Violão de nylon, né? O violão é super bom Que eu uso no estúdio hoje pra gravar Ainda tem o mesmo violão O papel dela era te apresentar pra música Não era viver de música Ela não trabalha, não tem nada a ver com... Nada, nada, nada Não toca, tal Sempre foi apoiadora, assim Irmã mais velha, tal, aquela coisa, né? Ficou com a parte do incentivo Exato Foi muito importante Isso tudo foi em Guarulhos ou em São Paulo? Em Guarulhos inicialmente Eu estudei com esse professor, né? Que foi o professor dela, o João Nelson De 83 a 87 Foram 4 anos e pouquinho, né? Depois eu fui estudar com um cara Que quem é do meio, sabe Conhece ele, que é o Mozarmelo Que é professor de guitarra Acho que de umas 3 gerações aí Alguns brincam, assim Que é o melhor dos melhores, assim Dá pra falar uma lista enorme De nomes conhecidos Que estão no mercado de trabalho Hoje atuando no meio artístico No meio de gravação Que foram alunos desse cara Com esse cara que chama-se Mozarmelo Eu estudei 6 anos e meio 6 anos e meio Você estudou com ele Você estudou quais instrumentos? Os instrumentos que eu toco Hoje eu tenho que... Eu só atendo pelo nome de guitarrista Eu continuo tocando violão Mas mais pra estúdio e tal Apesar que recentemente Eu gravei um vídeo Tocando uma música de violão Mas assim, eu sou guitarrista E toco violão Toco um pouquinho de contrabaixo Como eu sou arranjador Eu escrevo pra uma série De instrumentos Arranjo, né Mas arranjo normalmente A gente conhece a sonoridade Eu já toquei muito com big band Instrumentos de sopro e tal Então você conhece A sonoridade do instrumento Escreve música Você cria os arranjos Eu tenho um estúdio de gravação Na minha escola Que é a TecnoArte Desde 2004 Então em função do trabalho Eu acabei também Conhecendo uma série De outros instrumentos, né E... Assim, é uma... Como eu disse Tudo isso se dá Por conta da carreira Como músico, né E você passou a ser professor Desde quando, Orman? Então não se fazia conta Esse ano, em fevereiro passado Agora completou 29 anos Você tem que fazer a conta aí Pra ver quanto é que dá Mas são 29 anos Que você é dando aula Dando aula Bastante coisa, né Bastante, bastante Por isso até a questão de Fazer os métodos Escrever o livro e tal O livro, até se você quiser pegar E a gente mostra O livro tem a ver com esses métodos Porque você tocou em métodos, né Mostra ali pra câmera Isso, mostra ali O Emerson vai fazer aí pra gente A imagem pra quem tá em casa também Conheceu o livro Que é a Harmonia Musical Pode mostrar pra ele mesmo Esse livro contém métodos Diferenciados ou não? Como que é? Na verdade, é assim Por que escrever métodos Ou um livro, né A experiência que você adquire No dia a dia Lecionando Você acaba descobrindo Algumas características Porque acho que um dos livros Mais importantes Deste assunto, né Que é a Harmonia Que é usado aqui no Brasil É o livro de uma universidade americana Chamada Berkeley Que é o livro de Harmonia Quase 500 páginas O livro é sensacional Só tem alguns probleminhas Primeiro, não está no nosso idioma Então isso pra um aluno É bastante complicado A segunda coisa é assim Não tem jeito Música é música Mas o fator social A característica social Educacional Americano Os Estados Unidos É o país da didática Tudo que eles fazem Eles didatizam Com muita clareza Em áudio, livro, vídeo Tudo Eles são experts Nisso daí Mas aquilo é mais ou menos Como uma roupa feita Pra aquelas pessoas Não serve necessariamente Pra nós Então a experiência Que eu tenho com alunos É que eu pegava Determinado assunto E ia formatando Aquele assunto Até que atendesse A necessidade Da população de alunos Que eu estava ali trabalhando E aí você começa a fazer o quê? Anotaçõezinhas Fala assim Eu mudei isso daqui Isso aqui funciona melhor Com aluno tal E você vai criando Uma série enorme De anotações O que que resulta? Primeiramente Uma apostila E aí você vai ampliando O material Coletando o material A experiência didática A visão que eu tenho Sobre determinado assunto Acabou inevitavelmente Refletindo Nas primeiras apostilas Até chegar no livro Você Eu não sei se eu li Ou se eu assisti Uma entrevista sua E se eu li Você pode falar assim Olha, eu nunca falei isso Diga Que você dizia que as aulas Às vezes elas dão uma Uma palavra que eu vou usar Ela Trava mesmo O processo criativo Então, né Falou isso? Falei, falei Porque quando a gente lê Não sabe exatamente Se você falou isso Renata, eu tenho Eu até desisti Dessa palestra Eu acho que eu tenho Onze ou doze títulos De palestras prontas Que eu uso Para dar Uma delas Está relacionada O quanto a escola faz mal A escola de música Faz mal para o aluno Então, óbvio Espera aí Você é professor e fala Fala mal da escola Não é falar mal Porque na verdade Música é uma forma Uma das manifestações Mais importantes Da arte E aí quando você cria Inúmeras regras Que acabam tolindo Sempre O aluno Você impõe Métodos de estudos Práticos e teóricos Interpretativos Porque se você Pega a música erudita Tem a ver com o período Do compositor Que ano que ele nasceu O que ele queria dizer Tem a ver com o sentimento Que ele coloca Então Você Pega hoje Um moleque de 14 anos Em que a vida dele Acontece num segundo Pela tecnologia Que se tem No dia a dia E aí você vem Cheio de regras É um choque cultural Muito grande Então Eu sei que As escolas E eu trabalho Dentro de uma escola Que tem Um formato erudito Apesar do meu curso Lá não ser erudito Todo o sistema Às vezes Esbarra Num conjunto De regras E de imposições Que eu acho Que acabam De certa forma Eu não sei se é Tulindo Ou cortando A criatividade Do aluno E por conta disso Você acha que pode desanimar? Ah, certamente É Você chega pra um cara Que tem Uma grande experiência De vida Ele tem 12 anos E fala assim Estuda Isso aqui Duas horas por dia Todos os dias Ele não faz dois minutos Ele chega pra mim Não, não era isso não É Agora bota ele pra tocar Porque assim Eu toco guitarra E acho O som da guitarra Tem a ver Com o estilo De vida Com a maneira de pensar Acho aquilo demais Da conta Isso é legal Claro Aí você fala assim Por exemplo O que eu gosto Pessoalmente Não é necessariamente O que eu uso Pra lecionar Mas eu sou O que costumam dizer De guitarrista De jazz Que não é bem isso Porque eu faço Música de improvisação Então Cheio de solos Cheio de coisas Ela é completamente livre Então um cara que No som pessoal Defende a liberdade Imagina eu trabalhar Com regras E às vezes Eu não me dou Muito bem com isso E aí assim A manifestação Artística Musical É sensacional Qualquer moleque Gosta Eu já fiz um trabalho Recentemente Acho que um ano No máximo Fui convidado Pra uma escola De periferia Em que eles tinham Um projeto Que eles levavam Profissionais Pra dar um Direcionamento profissional Então levaram Médicos Bombeiros E tal E fui eu lá De músico Periferia Assim O pessoal não está Acostumado com isso Comecei a falar Colocaram filmes Comigo tocando Porque até que A música aparecesse Eu estava falando Da profissão de música A molecada Não parava Eles não prestam Muita atenção A hora começou o som E assim Eu não tenho necessariamente O arquétipo O estereótipo Do guitarrista Não sou cabeludo Nem nada A molecada Olhava pro vídeo Olhava pra mim Olhava pro vídeo E falava Será que é ele? Foi um silêncio total E foi um tremendo De um bate-papo É Isso pra mim Dá pra você Abster o que? A gente está falando De uma criançada Que está meio fora Do circuito cultural Não tem Alguns contatos Alguns privilégios Que nós temos E aí você vê Que não tem fronteira Se eles forem expostos Ao funk carioca Eles caem dentro Mas se eles forem expostos A um trio de jazz Tocando A ópera Qualquer coisa boa Eles também vão Eles Tenho certeza Que eles vão abraçar Desperta interesse Mas conseguimos Precisa ter o contato Precisa A gente vai falar No próximo bloco Um pouco sobre isso Sobre criança Porque você falou Comecei com 16 anos 17 E não era tão novo Pra isso A gente vai falar Sobre esse momento De começar Como apresentar A música E esse universo todo Mas é no próximo bloco Tá bom? A gente vai fazer Um breve intervalo E volta já A Câmara Municipal De Guarulhos Acredita num mundo melhor E mais igual E a igualdade de direitos Passa por cidadãos Democraticamente Bem informados Para que a informação Chegue realmente a todos A Câmara aposta Na inclusão A transmissão Das sessões Conta com o apoio De um intérprete De Libras A língua brasileira De sinais Assim O deficiente auditivo Também pode acompanhar Tudo que acontece Na política da cidade E exercer De fato O papel de cidadão TV Câmara Guarulhos Como é um curso Como é um curso Como num curso De instrumento Que é o meu caso Ela é lúdico Ela é lúdica Ela trabalha Assim A percepção Da criança Eles desenvolvem Criam instrumentos Fazem os próprios instrumentos Então Para as crianças A abordagem É completamente Diferente Mas assim Quando você pega Uma criança Com sete anos Já existem Métodos brasileiros Tem um método Japonês muito usado Chama-se Método Suzuki Que ele tem didática Para cursos de violino Piano Violão Para sete anos De sete anos em diante Do violão Tem um método De um violonista Professor de violão Chamado Henrique Pinto Que o método Que ele usa É o ciranda Das seis cordas Também é para Criança bem nova No meu caso Assim Uma vez Eu tive uma conversa Com um médico E Eu falei Olha Tem gente que aconselha Tem gente que não aconselha Curso de instrumento Valendo Pegando pesado Para criança nova Ele falou Olha Isso é uma opinião De um médico Na opinião dele Ele falou O único problema É que uma criança Tem o ciclo Da formação Da coordenação motora Entre o sétimo E o oitavo ano de vida Antes disso Ela não tem Toda a coordenação motora Resolvida Então qual que é O problema disso daí Na verdade Eu diria assim Pode ser até exagero Mas ninguém daria um saco De 30 quilos Para uma criança De 5 anos Ela não aguenta A falta da coordenação motora Talvez seja De saquinho De 20, 30 quilos Para uma criança pequena Porque Ela no meu caso Como é um curso De instrumento Que há um processo De aprendizado Físico, motor Técnico Muito grande Eu acho que não é Aconselhável Para uma criança Então eu não mexo Entendi Muitos profissionais Dessa área Vão falar Está errado Talvez eu até esteja Eu não sou especialista Dessa área Mas assim O meu Acima de 12 anos Acima de 12 A gente tem também O conservatório musical Que você trabalha Também no conservatório Professor no conservatório Lá a média De idade de crianças A partir de 10 anos Dez Eu acho que tem Até alguns Com menos idade Lá E assim O conservatório Hoje tem Uma coisa Que isso eu acredito Que é bem legal Que eles dão Uma importância Muito grande Para a faixa etária Dos pequenininhos Assim Que eu acho que é legal Como professor O que eu sei É que didaticamente Você não cobra De uma criança A mesma proporção Que você cobraria De um adolescente Ou de um adulto É diferente É diferente a cobrança Porque criança Quer brincar Então todas as vezes Que a tua abordagem Didática Metodológica For Para uma criança Ela beirar A brincadeira Ou se terá êxito Certamente Toda vez Se apertar demais A porta Ela espana Aí não vai dar certo E vai ter Inscrições Para os cursos Do conservatório A partir de Outubro A partir de outubro Eu sei que No começo de outubro Já terá um portal Com o edital Disponível Com as informações Das exigências Enfim As datas futuras Porque as datas Reais mesmo Eu não sei nem Se elas já foram Divulgadas Assim Certo E é importante Que as pessoas Fiquem atentas Que esse processo Seletivo Começa Agora está Para começar E é muito Concorrido Passa dos milhares Lá o número De interessados E a escola Não consegue Ela não tem Infraestrutura Para abarcar Toda essa turma A escola Precisa crescer Por hora Eles não conseguem Abarcar todos Então Por exemplo Eu tive Sou eu Quem dá aula Lá de guitarra Sou eu Um outro professor O Pedro Pedro Esteves E Esse ano Nós não tivemos Processo seletivo Para o nosso curso Porque a fila De espera É gigante Não tinha nem necessidade Já tinha gente Esperando Na verdade A gente não dá conta Que bom Melhor se desse conta Se tivesse mais gente Para dar conta Mas que bom Que tem procura É verdade É muito procurado É uma É uma parte Da sociedade Que eu acho Que a população Como um todo Não faz ideia Como a turma Procura aquela escola Ela é super conceituada Tem um corpo docente Super bom Assim Grandes professores Profissionais Gente com doutorado Tem de monte Assim Então É uma escola Muito boa Muito legal Então quem tiver interesse Procura aí Conservatório Municipal Tem que passar Pelo processo seletivo E tem que dar sorte De estar aberto O processo E ter essa vaga Aí Não é Persistir Tá certo Armando A gente estava falando Sobre criança E também sobre Acho que inclui adulto Nesse assunto A gente passa por um momento Eu acho que sempre tem Algumas músicas Algumas pessoas falam Ah é de gosto duvidoso Sim Música popular demais É de mau gosto Você acha que tem música ruim Tem música realmente de mau gosto Ou não existe isso? Então Eu vou tentar não ficar em cima do muro Porque Todo mundo gosta de alguma coisa E analisar o gosto De todos É meio complicado Mas assim Por exemplo As músicas Que tem esse gosto duvidoso Do ponto de vista Educacional e social Colocam por exemplo As mulheres de forma Muito vulgar Muito baixa Só que tem um problema Quem gosta desse tipo de som Inclusive as próprias mulheres Gostam Então assim É bacana você ver uma pessoa Suicidar Se não Mas se você não consegue impedir Então assim Para mim é muito ruim Eu vejo Que assim Nós não conseguimos Uma evolução satisfatória Do ponto de vista social E educacional Tendo essa música de mercado De massa Para mim isso daí É como se fosse Veículos como esse Que tem uma preocupação Em apresentar temas Propor discussões de alto nível E aí vocês concorrem Com aquela musiquinha ligada No ônibus Na lotação Que coloca Não sei se coloca tudo a perder Mas é só você parar e conversar Ter uma conversa Um pouquinho mais aprofundada Com um nível Um pouquinho melhor Numa festa Onde tenha muita gente Certamente Ou você vira o chato Ou ninguém te dá ouvidos Então assim A música passa por esse problema É E aí só que assim A quem responsabilizar Eu acho que não é uma caça Às bruxas Não adianta fazer isso Mas o que eu digo Para você Certamente é assim Aparentemente Na commodity Cultural Música de cultura O rendimento é baixíssimo Não dá grana Enquanto o cara pega E grava algumas coisas Que não convém citar Vende muito E vira Pano de fundo De novela De E aí Você está cantando E tal Eu tenho até uma brincadeira Renato Que eu passo Eu não vejo muito televisão Por falta de tempo Eu leio pra caramba Então às vezes Eu ouço Alguns bordões Que a sociedade Começa a falar Eu falo Isso aí é de novela Programa humorístico Sei lá Porque eu não conheço E acontece com músicas Já tiveram músicas Que explodiram Muito assim Que todo mundo cantou E eu consegui Passar sem sequer Ter ouvido uma única vez Eu falo Puta que privilegiado Porque às vezes Você está na padaria Está tocando o rádio E pode acontecer Mas assim Esse nível de música Não acho que convém Ficar brigando Falando Mas não faz bem Eu acho que não faz bem Para quem gosta Não acrescenta Não, não Ao contrário disso Eu acho Que assim Você não consegue Uma evolução satisfatória Você não consegue Por informação bacana Que enquanto você tiver Sintonizado com informações Com coisas que não sejam legais E como é que faz hoje Armando Para viver de música E para vender música Quando está tudo disponível Na internet A impressão Que a gente tem Que está tudo muito Está ali Você pensou Você vai lá Pronto As pessoas antes As pessoas assim A gente tinha Primeiro disco A pessoa entrega a idade Quando fala que tinha Depois CD Hoje a gente tem tudo Num aparelhinho desse tamanho Sim Não tem mais Como é que é Então Renata Aí é uma Você foi Precisa Só que assim A única coisa Que seu comentário Não abrangeu É assim Isso é a realidade brasileira É Porque eu me lembro O Djavan lançava um disco Como você disse Cara a gente ouvia aquilo lá Duzentas vezes E voltava Você conhecia A introdução da música Tocava no rádio Os primeiros sons Você falava Pô a música é do cara Isso Isso mais ou menos Aqui no Brasil Acabou Houve uma democratização É Eu diria que Financeira Do ponto de vista De equipamentos Então Pra você gravar Na época Desses caras Você tinha que ser O cara Hoje em dia Um aluno meu Compra uma plaquinha De som Eu sou produtor Tenho estúdio Já há muitos anos E aí você Reúne uma quantidade Enorme Expressiva De conhecimentos Técnicos Muito técnicos Pra você fazer um disco Com nível profissional Um garoto Compra uma plaquinha Paga 300, 400 reais Pluga ali Toca E tem gente Que compra esse tipo De serviço Então Do ponto de vista Geral da qualidade Não tem como ser legal Ao mesmo tempo Mais a rede social O sujeito grava Às vezes com o próprio celular E bota na rede Então Isso é uma democratização Que eu diria Que é bem vinda Ao mesmo tempo Não é legal Porque assim O nível Tá muito ruim E essa coisa Que você falou De tudo disponível É uma coisa Que a proteção Ao direito autoral No Brasil Não existe No mercado europeu Por exemplo O simples fato De você baixar É crime Se você estiver Em Londres Fala Vou baixar Uma musiquinha Você baixa Se eles rastrearem O seu ID Você pode ser E lá vai preso mesmo Olha só É A diferença é que assim Internet no Brasil É sinônimo De gratuidade Isso É uma Particularidade Do Brasil Ao mesmo tempo Como eu trabalho Nesse setor Não se justifica Vender um CD Por 50 reais 40 reais É Não justifica Não justifica Se falar Mas é do fulano De tal Que é Ícone Não tem Gás O que é justo Eu diria que Se você pensar Em mercado mundial 10 dólares É o É o teto máximo É muita Se você pegar O valor que é vendido Aqui Isso eu estou dizendo Valor máximo Mas como É só entrar Em qualquer site De compras Americano De vendas De música Até porque Hoje em dia Hoje não Já tem um tempo Não se vende mais O disco Necessariamente Continua vendendo O disco Hoje você compra A música Você fala Bom O U2 lançou O disco tal Eu quero a faixa 6 Você vai no CD Baby Vai no iTunes Vai em vários lugares Você compra a faixa Que é uma coisa Também legal Que não tinha antigamente É Você comprava o disco Lá por causa de uma música Tinha uma legal 8 ruim Agora E aí vai Você consegue comprar Uma música Mas sobreviver de música No Brasil Eu acho que tem Nós estamos passando Para uma transição Mercadológica Onde Você vê Eu não toco na noite Eu fiz isso daí No começo de profissão O empresariado Passa por uma série De dificuldades Tem uma questão Social E cultural Onde ele Assim Ele paga Melhor para o garçom Às vezes Do que para o músico E aí o músico Talvez por falta De um bom curso No Sebra Ele não se valoriza Ele não tem uma visão Empresarial também Então ele ganhava Tanto nesse lugar Ele perdeu o emprego Ele vai para o outro Que oferece Ele aceita E se perder esse Vai para o outro E aceita E vai se depreciando Tem que se valorizar Tem que aprender A se valorizar Mas todo mundo Que tem valor Consegue com o passar Do tempo O reconhecimento E eu acho que É desse ponto de vista Que a pessoa precisa De qualquer área A música não é diferente Se não se valorizar Vai ter dificuldades Isso aí Então aí o Armando Que é um bom exemplo Disse professor Como a gente falou Aqui no começo Professor, palestrante Compositor Guitarrista Músico E que se vira Para dar conta De tudo isso Bastante Armando, obrigada Pela sua presença Até uma próxima Até A gente agradece também Você que esteve com a gente Aqui na TV Armando A gente tem um pessoal Que é da música E ajudaram até na pauta Agradeço especialmente Hoje o André Que mandou aqui Algumas sugestões Para a gente Para falar com você Na tarde de hoje Muito obrigada Pela sua presença E você que esteve com a gente Muito obrigada Pela sua companhia Tchau Música Música